O programa de hoje começa falando de economia. Se você vai ao supermercado e à feira, já notou, o limão e a laranja estão mais caros. A laranja subiu em média 10% e o limão 30%. Quer saber o motivo? A gente vai te contar agora. Agora vamos conhecer a história do apicultor Ocimar Tavares, que encontrou na criação pelas abelhas muito mais do que o mel. Ele teve uma jornada para o autoconhecimento e o bem-estar.